Um voto de pesar pela perca que nós tivemos aqui no Estado de uma senhora de nome Agneuda Santana, esposa do ex-prefeito de Colinas, ex-deputado, Zé Santana Neto. A Agneuda que deixa três filhos e deixa o esposo, ela que sofreu um infarto. Na quinta-feira passada, e eu apresento, presidente, essa nota de pesar, uma senhora honrada, uma boa filha, uma boa mãe e uma excelente esposa, exemplar esposa, Agneuda Santana, que deixa a sua história na cidade de Colinas e também na cidade de Palmas como servidora pública.